Olá, segue nosso repetidor de sinal de GPS, o primeiro do Brasil. Ele é composto por antena passiva, uma antena ativa, o repetidor e o cabo de acordo com a necessidade do cliente. Para esse cliente final aqui, a necessidade dele é um cabo de 40 metros, então foi feito um cabo de 40 metros, um conector para instalar na antena, só que aqui está como dá para teste, nós ligamos um rabicho para ligar no repetidor, a antena ligada aqui ó, na antena passiva, o sinal aqui ó, repetindo né, onde a gente pode ver aqui ó, sinal forte aqui, ele é composto de uma antena ativa que fica do lado externo do prédio, onde tem sinal de GPS e essa aqui onde não tem sinal de GPS. Vamos mostrar a antena aqui ó, ela está ligada aqui fora né, para a gente ver aqui, uma antena ativa de GPS ó, essa grade de alumínio aqui é proposital para blindar o sinal mesmo, para não entrar né, é isso aí ó, o repetidor funcionando aqui e o sinal de GPS aqui ó, direitinho aqui, é ideal para empresas de rastreamento de veículos, rastreamentos né, rastreador de sistema rastreador via GPS, GPS, equipamentos aí para autenticação de cartão digital, e CPF, e CNPJ, tá bom, certificado digitais aí, vou desligar o repetidor ó, o sinal desaparece, é isso aí gente ó, muito obrigado aí por ver nossos vídeos ó, inscreva-se no nosso canal, e deixe aqui seus comentários aqui tá bom, você acaba contribuindo com a nossa empresa, aqui é o cartão aqui da nossa empresa aqui tá bom, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí ó, o repetidor está desligado tá, vou ligar novamente para gente ver o que acontece ó, luzinha que vai acender tá bom, ó liguei ó, já começa a subir os níveis, e é isso aí ó, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí, valeu aí. E aí 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 E aí